O Fala Carlão está chegando aqui na SRC Farms no município de Indaial, Santa Catarina Para vocês terem uma ideia, o município fica logo aqui embaixo a 8 quilômetros O município fica a 85 metros a nível do mar e aqui em cima nós já estamos a 400 metros E a gente vai chegar aqui então para conhecer essa propriedade maravilhosa Que é livre de tuberculose e brucellose desde o ano de 2006 A SRC Farms E aqui para a gente entrar é assim, a gente tem que tocar a campainha